Olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson, estou aqui, eu fico vendo na internet os caras, nem gente, os asiáticos fazendo seis trios, vai com o Chroma, com o Trinit, com o Volt, com o Heros, vamos sair aqui, porque aqui o nosso brazuca é cabra macho, então tem aqui, a gente tem aqui uma Octavia, temos aqui nosso Lucas, dá um salve aí Lucas com a sua Octavia, salve aí rapaziada, salve aí, tem o Elias aqui com o Naidos, super Naidos, Salve, salve galera, e tem o Nelsaldino aqui jogando com uma Banshee, Mega Blaster, hiper forte, e eu estou aqui com o Atlas, e eu estou com o Atlas aqui, vou pôr o escudo para todo mundo meter bala, beleza Elias, Lucas e Nelsaldino, então é o seguinte pessoal, vocês querem matar os bichão aqui, vocês vão vir aqui no Conzo, com a viagem rápida, vocês vão vir aqui no Conzo, com a viagem rápida, vocês vão vir aqui no Conzo, com o Tarequinha, caçadas, e vem aqui ó, vou matar o bichão aqui ó, vou matar logo os três, agora sai no portão lá com os amigos, né Elias, mostra que é possível matar com qualquer coisa, né? É isso aí meu amigo, dá, só vamos que vamos, né? Vamos com a cara e com a coragem. Galera, isso aí a gente só está mostrando que dá para fazer os três trios, independente de qual Warframe que você está. O que que você precisa? É só ter um pouquinho de conhecimento, tanto faz, nas habilidades de Warframe que você está usando, como a arma que você está usando. E do mais, contar com a sorte, vamos lá galera. O Lucas, você pega duas iscas? Pode ser, pode ser, deixa eu só, então eu vou lá, pera. Aqui é o seguinte ó, esse bichão aqui ó, vamos pôr uma pedra aqui para ele ó, olha lá, tijolo nele aqui, olha lá, vem cá, o atende de mim bichão, vai lá, o atende de mim, olha aqui, o atende de você aqui ó, o atende de você aqui ó, o atende de você aqui ó. Olha aí, olha aí, olha aí. E é o seguinte Elias, vamos pôr um escudo aqui para a gente meter mala nele aí. Show de bola meu amigo, não? Como que é o esqueminha Elias, com outra pessoa aí como que faz se apagou o trio? Então galera, tem o escudo né? É, com o escudo do Atalas, a gente consegue detonar isso aqui. Isso aqui galera, que a gente está fazendo, não é a forma mais rápida, é óbvio, que a gente tem, mas é a forma que qualquer um pode fazer. A gente está aqui jogando de qualquer wireframe, é, para ver qualquer play, pode fazer. É, uma vez que a gente abriu o escudo, a gente vai atirar nas partes. Já derrubou, já derrubou. Beleza, obrigado Dan. A gente não tinha combinado tá? Ah, agora você tenta se manter vivo. É? É assim, ele fugiu né Elias, ele fugiu porque a gente não tinha uma isca cheia né? Tem que pegar a isca e encher as alminhas dela né? Correto. Ó, quem não sabe é o seguinte, só dá uma explicação para ele ó. Já encher uma já. É o seguinte, quer ver ó, é isso aqui ó, é isso que eu peguei aqui ó, você viu que eu peguei esse negócio aqui nessa isca né? Quando eu mato o Fantasminha, ele vai ficar azul, quando ele ficar azul, a gente derrubou ele, ele não cai mais né Elias? Correto, correto. Pode continuar Elias aí. É, vou tirar o escudo aqui né? Provavelmente o Dan que tá de árvore, mas não tem a função dos outros. Porque a gente não tem um Tromba aí na PT. Né? Tem mais, tem um Super Hácaras aqui assim. Tem um Super Hácaras aqui assim. Tem um Super Hácaras. Agora que tá, velho. Solta a bolinha Lutá, solta a bolinha pro cara correr. É, isso é porque eu não estaquei nenhuma vez tá galera, no Shadow. A gente tá conversando aqui, hein? E eu não tinha estacado nenhuma vez o Shadow. Eu vou ficar na função mais de tirar o escudo, tá? Ok, é isso. Atrás. Põe o escudo aqui. Cadê o escudo Dan? Eu coloquei. Só que eu falei pôr o escudo pra ele cair no chão de bater de boca e ele morre. Vamos lá, Lias, ó. Cadê a Banshee lá pra poder ir pro cara do sacudinho, né? Peraí que eu tô lá aqui. O Volt tirou o escudo, vai lá. O Volt é me derrussar, galera. Caralho, eu li esse dano, velho. Tu dá algum tiro aí ou dá? Aqui, Lias. Relaxa, relaxa. Escuda aqui, Lias. Fica atrás do escudo, filhão. Eu tô no escudo, pai. Eu joguei aqui, ó. Vamos lá. Relaxa, pai. Pô, rapaziada, eu vou ficar pra derrubar. Eu vou ficar pra derrubar a sinforna dele, hein? Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Peraí, né? A Banshee não pode morrer, não. Ela vai jogar os... Vai cair, o Volt tá derrubando. Caiu. Volt, né, Lias? É o Super Banshee? Não, eu sou o Volt, pô. Ah, tá. Ó aqui, Lias, ó. Cadê o escudo? Pô, alguém segura a Ística aqui que eu vou lá caçar a outra logo. Leva pro Altar, ó, se possível. É três. Um. Três. Quatro. Caiu. Ele fica arrancando o meu... Eu acho que eu marquei a Ística pra vocês. O três. Não, três, não. O quatro é a minha bolinha. Do Atlas. Um. Mas como o mesmo do Atlas? Tem que ficar? Sei lá, a gente vai descobrir depois. É o Super Atlas, né? Pessoal fala que o Atlas é inútil, né, Lias? É, é, de certa forma, né? Ah, ele é forte, velho. Ah, o bicho tem... Não, forte sim. Não, não, sério. Não, eu entendi outra coisa, mas forte sim, óbvio. Você tem que ver, mas eu tô jogando, Lias. Galera, tem uma prazer voltar? Não, eu sei. Não, eu sei. Não, vai ser aqui porque vai ter que encher a próxima. Ah, beleza, eu tô levando aí, então. Ó a minha arma, Lias, ó. Eu toquei com uma Zenok. Eu toquei com uma Zenok. E vem. Eu tô aqui, tá. É, lembrando, né, nossos amigos do canal, que esse vídeo é pra demonstrar que dá pra fazer com qualquer frente. Trio é. Uma. Só precisa de umas arminhas boas, né, Lias? É. Amp, no caso, Amp. Amp e Rubik. É. Não, a Amp, no caso, é pra fazer rápido, né? Cria as armas, é pra você ver que... Derruba rápido. Isso. Opa, espera que eu tô confundindo aqui. Deixa eu cair aqui. Já tô aqui, rapaz. Sabe o que você faz o... Vou deixar uma iscaxia no altar aí. O pitável. Não precisa não, conta com ela. Pega... Pega... Mais umas iscas aí. Deixa eu precisar, porque como a gente não tem... Ninguém pra dar vida pra Trinity, como pra uma Trinity, né? A gente pega alguns iscas a mais pra... Tô indo aí. Tá aqui no altar a iscaxia, hein? Tô com três iscaxia, uma azul e uma... Sério que eu ainda não preciso ligar a minha... O negócio da Dark... Aí quando você matou lá o boss, pessoal, tem que vir aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Tá marcado. Caraca, não sei se eu... Ah, eu botei o meu, gente. Aqui, ó. Falta eu. Tem que vir aqui, né? Quando matou o primeiro bicho, tá vendo? Aqui a oferenda. Né? Aí você vai inserir a oferenda, ó lá, tá vendo? Presta atenção, ó lá, ó lá. Ó lá. Ó lá. Tá vendo? Insira a oferenda, tá vendo? Fragmento de long. Clicou, tá vendo? Não, tem três. Faltam mais alguém colocar. Faltam você? Eu, 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 eu. Não tem até nenhum. Aí os quatro que você tem que ir lá e colocar, né, Elias? Pra poder aparecer o próximo boss. Aqui, ó. Porque, na verdade, o Neuzadine é um jogador veterano. Esplente tá retornando agora. É, então, tipo assim, ele tá meio que... Ferrujado. 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 Correto. Agora. Mas, esse vídeo, o propósito desse vídeo é, é exatamente isso aqui. É, é você conseguir fazer... Não, não. É, é você conseguir fazer... Tá ganhando o Neuzadine. Põe. Põe na Neuzadine. Voltei lá atrás. Vou ver que deu isso. Você caiu na água? É, é, é. Você deve ter caído na água, meu amigo. Mas, galera, eu não se importo com isso. A moral desse vídeo é, é, você conseguir fazer, é, os três, o trio, de qualquer forma. Põe só o Neuzadine colocar aqui? Tô, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. É, é por causa que ele não tem a Itzal. Ah. Eu não tenho um lançador ainda de... Só põe ali, ó. Quando ele tiver Itzal, resolver o B.O. Ele tá com uma pessoa que faltou uma parte, né? Ele tá fazendo qualquer coisa, né? Correto. A gente tá fazendo do jeito, no meio da trollagem. Cadê? Cadê o dano? Cadê o dano? Tá aqui, ó. Aí, ó, bichão, aí. O escudo, cadê o escudo? Opa, escudo tá aqui. Opa, né? O texto é escudo. O texto é magia. Aí, ó. Ó, ó. Eu vou te abater, eu vou te abater. Olha esse dano, meu. É. Aí, ó. Aqui, ó, não ia ser cabra macho. Ele vai cair, ele vai cair. Esse cara me voltou. É. Relaxa que o Volte vai chegar. É? O Volte, esse caso, é unido, tá, galera? Uhum. E isso, sem stack, sem nada, a gente já entra... Umas chineladas, de graça. De graça. Caiu? É, Hero, agora. Vai lá, vai lá, Croma! Ó! E eu tô colocando minha Z-Lock, viu, Paulo? É isso aí, Croma! Minha Z-Lock levou 15, né, Elias. Vai lá, Hero, vai lá, é contigo, Hero. Vai lá, cadê? Cadê Hero? É o Hero, vai lá, Hero, é isso aí, irmão. Mas ninguém conseguiu sair invisível. É porque invisível, você não ganha dano, hein, rapaziada? Não. É projeção de Hero. Ó, o Volt vai atacar, tá, galera? Volt vai atacar. Um, dois, três, vai cair! Show! É você! Eu não tô atirando, não, tá? Caraca! Pera aí, eu tô atirando, eu tô atirando. Eu tô atirando, Elias. A gente foi querendo me empurrar, Elias. Mas é isso aí. Não, o que você falou de carregar? Relaxa! Ao Hero! Não é? Ao Hero! A Isca vai morrer, mano. Alguém consegue me levantar, fazendo um favor? A Isca morreu, na verdade. Relaxa! Só tem Isca cheia. Relaxa! Quer que eu pegue o Isca, eu pego o Isca também. É, pega lá, Elias. Pega Isca? Não, a Isca tem bastante, mas é que morreu lá, né? Tem que encher, no caso. Ah, não, encher. Ah, filho, você quer empurrar? Quer empurrar aqui, eu pedreguei aqui, ó. Isso é Chroma, né, filho? É. Chroma é outro nível. É, galera, galera, lembrando que o Chroma é Atalus. Tá aqui. Pô, e aqui a gente não pode matar, porque como aconteceu? Como não encheu a Isca, morreu a Isca, né? Não, ele tá aí, trovezei, 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 trovezei. Outra, mata mais rápido. Um tiro no esquerdo, tudo derruba, né? Não, pode matar, não. Pode matar tudo, não tem nenhuma Isca azul. Trovezei, trovezei, trovezei. Não, é mais rápido da... Ah, é? Então tá bom. É. Ah, beleza, peraí. Mas foi só um tiro, Elias. Eu sei, mano. Só que a Isca aqui... Não, mas eu tenho Isca, mas não tem... É, não tá... Não tem pancada. Tá aí, levanta, levanta, levanta. Tá bom, tá bom, tá bom. Olha como a gente não tinha uma Isca cheia, então ele levou a pessoa doa d'água, Elias. Foi até... Foi até bonzinho com a gente. Não, não sei, não sei, sei, sei. O bichinho... O bichão... É... Jogando... Vamos ver o 3, tijão. Ver se tem que ir lá. Tem que tomar cuidado com as Isca, né, Elias? Porque senão é que tava com medo, né? Porque esse aqui, esse bicho aqui, esse boss aqui... Não é? Ele tem um... Um dano... Ele pisa, tá vendo? Mano, eu tô voando, Dan! Dan, eu tô voando, Dan, velho! Ele pisa... E eles colocam esses raios amarelos no chão, tá vendo? E eles que matam nossas Iscas. Fora isso! É só desviar dos... Dos pisão dele, né, Elias? Ô, Nilza, dá uma força aqui, Nilza. Pudeste? O que é que eu faço com esse? Me reviva. Tem um teno. Meu teno nem chegou aí. Agora vai dar, agora vai dar, vai dar, vai dar. Você tá em pé aqui pra mim, cara. Hã? Você tá em pé pra mim. Se dois dera, não? Demora mais, não dá pra fazer, Elias, né? Só precisar o que demora um pouquinho mais, o que mais você faz? Não, é, na verdade, isso aqui a gente não tava assim, é, mostrando o jeito mais rápido. Nós estamos mostrando o jeito que dá pra fazer. Matar, né? Porque assim, eu tinha que tirar o escudo dele, né? Correto. Agora eu tinha que tirar o escudo dele, né? Ai, tira o escudo que eu tô aqui com a minha Rubico preparada. Tô só estacando aqui. Deixa eu só marcar aqui. Eu tô marcando os pontos. Olha ali que esse ponto eu tô marcando, gente, ó. Precisa bem onde tem atirado. Entra no joelho dele, hein? Não é, Elias. Senta atacado. E lembrando, galera, tipo assim... Caiu já? Caiu já? Como vocês percebem ali que eu tava tentando aqui, ó. Sai várias vezes do personagem juntado no ponto. Fazendo babão, né? O melhor jeito é vocês pular na água ou morrer. Morrer é a última opção. Não, eu vou ter que morrer e eu cair na água. Nossa, Deus, veio você nos últimos segundos. Você viu, né? Nossa senhora, morreu bem demais. Ó, eu caio na água. Quer ver, ó. Vou cair na água. E a água nem me afunda. Ó, vou cair aqui, galera. Olha a skin aí pra não morrer, hein? Já caiu já? Tá? E eu não consigo tirar meu escudo. Mas eu não consigo tirar meu escudo agora, aqui, ó. Pô, eu tô caído com a cheia aqui, hein? Não, mas... Eu quero marcar ali... Calma. Nossa. Nossa. Só tô esperando. Não foi mal ali. Estou mal aqui. Não, não. Eu não consigo nem me matar pra cair mais rápido. É... Travou. E se isso acontece, a gente tá jogando o ACM. Ah, que dá uns bugs, né, Elias? Isso. Isso. A gente tá jogando o ACM, tá, galera? Então, tipo assim, eu tô bugado aqui. Não consigo sair pro meu operador. Caiu. Eu tô pegando uma canal, né? Foi aliás. Foi, foi legal. Não, deu que derrubar. Não, atirar... Não, atirar... Não, atirar eu atiro. Não, eu tô atirando de boa. Não, não, não. O Lucas, o Dan. Fazer um favor. Nossa, tudo dessa... Mantinha mesmo. Eu botei com o Vitality na bichinha. Coloquei, mas ela é muito fraca, velho. Tô vendo. 300 e uma cocinada de vida. Caraca, que Vitality é. Não, mas tá com o Vitality mesmo. Eu acho, cara. Peraí, eu tô... Eu acho. Nossa, eu tô... Peraí. Tô preso aqui, Elias. Tô chegando aí. Ele tá com um monte de aperto dele. Aqui, eu tô... Não, mano. Tô morto, não. Eu só tô ficando pra atirar ele. Já caiu, escuto. Não, não. Eu tô acumulando dano aqui, adoidado. Mas tu tá acumulando dano aí, amigo. É, caralho. É, caralho. É os Tidus. É a última vez, eu prometo. Relaxa, relaxa. É a última vez do meu chatinho, né, galera? Se ele morrer, ele não tem mais revive. Então, aí ele promete que é a última vez que vai morrer. Esse é o mais chatinho, né, Elias? Aham. Esse é. Esse é o mais chatinho. Por que, galera? Porque o último dá resistência. Porém... Ele... Ele dá uma... Livre de verdade demais pra você pegar. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Não, não. Fica aqui que eu tô... Tem... Ela tá voltada do lado. Nem precisa fazer isso. É, não. Tá aqui. Eu vou jogar isso aqui do lado, então, pra poder encher aí. Pega. Se você não pegar, eu já vou... É. Vai levar pra lá. Vai derrubar aqui, Elias. É duas e a gente faz três. Eu tô com... Eu trouxe uma, meu Deus do céu. Não, fora, fora. Derruba. Pode derrubar, pode derrubar, pode derrubar. Pode derrubar. Então, volta. Então, volta. Já tô aqui, já tô aqui. Aí. Já tô ali, seu amarelo, né, pra não morrer, né? Tá aí, né? Tá aí, né? Tá aí, né? Tá aí, né? Tá aqui, patata. Relaxa, relaxa. O pai tá aqui. O pai tá aqui. É impossível eu, Elias. 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 Ó, gente, é o seguinte, ó. O primeiro boss, você usa duas iscas azul pra poder capturar ele. Ah, eu morro. A gente não morri. O terceiro boss, o segundo e terceiro, você precisa de três, sabe? Aí, nosso amigo morreu. Perdão, senhor. Não, e pior que você tava pertinho de vocês aqui, sabia? Cadê o guardia? Cadê o... Ah, não, tá aqui, ó. Pegar o guardia, né? Não, tem que ir lá com ela pelo... Mano, eu tô... Ô, Elias, olha pra mim. Eu tô correndo pra tu no alto, Elias. Olha pra mim. Eu tô? Elias. Não, 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 não. Eu tô o que, na Artwing? Não, pra mim... Ele tava voando pra mim. Ah, eu tava correndo pra mim. Eu vou colar, tá, gente? Tô sozinho aqui embaixo. Eu tô esperando vocês colocar a oferenda. Peraí, se eu tô perguntando, quer ver se eu encho aqui uma. O meu não foi, velho. Eu acho que eu deixei... É. A minha também não foi. Você tem esses fantasminha aí, gente, que eu matei? Você precisa de três dele pra encher uma isca, tá? Ah, Lucas. A minha também não foi, não. Será que... O teu tá aqui. Eu tô vendo ele aqui. Eu tô vendo ele aqui. Ele tá aqui. É porque vocês não pegaram, velho. Não. O meu eu peguei, mas não foi mesmo. O meu realmente foi. Só na água. A gente dormiu. Não. Todos já pegaram. Eu já peguei o meu. Vou botar pra base ali. A base tá ali. Ah, é. O meu não peguei não. A base. A base tá aqui, ó. Então sempre de frente pra base, ó. Eu botei o meu aqui, hein. De frente pra base. Tá vendo? Lugar pra você estar colocando o depósito aqui, ó. Sempre no mesmo lugar. Isso é uma oferenda pra você estar chamando o trio. Tem quanto aí, Elis? Só aí o meu... ...dudão. Peraí. O meu apareceu aí agora? o cara não se eu tiro dois oi quem colocou eu dan não você não pegou o seu eu coloquei o meu 3 3 galera esse aqui da hit kill porém eu acho ele mais fácil do que o segundo né porém mas dói mais você tem que pegar mais risco aí vocês eu posso ajudar a pegar pega ali vai morrer mais uma aqui vou ter umas três quatro aqui agora eu ia jogar então vou salvar tudo é não pode ser eu consigo pegar três aqui e trazer o quadra uma e aí assim para que ele possa escutar também roxinha ali ó não fica amarelo né então assim primeiro dano tem que ser com as armas do operador que são as empis é uma emp bem feitinha porque você não consegue ter esse escudo dele com o roxo com arma normal depois que caiu o escudo dele você ataca nas partes que você tem aqui ó vou marcar aqui gente o joelho tá vendo o joelho tá você tem na ombro tá vendo essas partes aqui ó o ombro ali tá vendo é ali que você tem que o joelho também e atrás também tem um barulhinho atrás é o joelho ombro é joelho o ombro e não é só um que tem duas partes aqui uma parte ali tá vendo ó onde tá dois marcados ali com o menor que ela parte para destruir aquela parte também trazer e os joelhos aqui ó e vai cair é não mas eu eu não tô aí não tem uma vai cair eu tô aqui relaxa e caiu não mas é a minha a minha é isso que eu não tá aí meu lembrando galera lembrando que a gente não tá fazendo nada rápido não dá para mim talvez eu vou levar aqui que eu queria só aproveitar aqui em bala foi avisado dele não foi tá doido lembrando lembrando que a gente não tava nem modo mais rápido porém a gente tá fazendo o modo mais simples é que mostrar que é possível fazer qualquer personagem correto eu não consigo sair com eu não entendo velho que jogo bugado a minha função é tirar escuro e deixar um joelho aqui dele ainda eu vou marcar aqui ó tem um joelho aqui ó eu não consigo entrar porque não então tem que vai só voltar lá faz vai lá na água eu já pulei lá já foi ele só tirar que eu tô aqui ele é um eu não devia nem tá aqui ó ó o lua mata um bichinho roxo aí o portal eu não consigo eu não consigo entrar não 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 vou morrer agora eu vou morrer agora eu vou morrer agora eu tô sem vida eu tô sem vida eu não consigo eu vou de um bar eu vou de um bar só me ajuda aqui porque eu tô com vida a então ó galera galera ai bicho o lar de segundo segundo a 32 tamanho de tudo na então o nosso grupo me atrapalhando a mano jogo bugado na hora eu tinha que fazer milagre aqui eles atacarem entre as lures atacar entre as árvores é que eu vou tirar o surportal lá lia só soltar uma não tá cheio de bug né um morrer no outro surportal é meu bug não tinha como entrar no cena e ver essa porra desse desse dessa torcina aí acabou isso estou soltando aí no chão gente é é uma bolachinha já era mana da que a trilha ajuda a gerar mana e deixa eu me juntar é modificando não é será que é questão de vai é é dá para fazer de boa agora a questão tipo assim A gente não preparou pra isso, tipo assim, vambora fazer, vambora. A gente não buildou, não fez nada, galera, então vamos fazer isso. Eu fiquei responsável em escudo. Eu tô aqui, ó. Escuta o escudo, vou cair e tirei meu escudo. Vamos morrer, vamos morrer. Vamos ativir. É, não, conta aí sem problema. Eu tô aqui pra escudo. O ar tá no saque aí pra quebrar. Ó a minha parede aqui, Liz, ó. Rapaz, ó, fica aqui atrás, aqui no esconderijo. Travaceira. Eu gosto de dizer que levantaria. É o Neruda, da nova geração. É, vai. Tem um ombro, né, só, né? É. É. Vai lá, eu acredito no potencial de mim. Não, se precisar de atirar, não tem. Porque tem uma dificuldade de atirar. Ah, tiro! Eu não tô atirando porque minha função é tirar escudo, né? Então eu vou me adaptar e tirar o escudo. Esqueceu, Liz. Não, calma. Eu tô só me acumulando meu dano aqui, pai. Não é? Vou tacar daqui, tá, Liz? Não lembro de parte dele. Aí. Vai lá. Eu tiro no ombro de cima, tá? Não, pode até tirar. Vai lá. Eu acumulo meu daninho aqui, ó. Não é? Pô, falta mais um ombro pra acabar ali, né? Que triste, hein, Lizaldina. Ah, flodaceira. Ó, esse só tem um ombro ali agora. É, mas ok. Ué, tá morto, Lizaldina? Não, não. Não, não. Tô descansando. Ah, boa. Tô descansando aqui. Falou. Tô descansando. Tô descansando aqui, porque... Muito trabalho. Ah, tá indenado. Então a gente tem um Atlas e um Light do sol atacando aqui, Liz. Lembrando, galera, que aqui não tá estacando nenhum tipo de Arcane, tá? Soltamos só na unha, né, Liz? É. É na pancada mesmo, tá? Arcane a gente tem. Mas nós tá levando ali, ó. Tá vendo ali, ó? É na pancada mesmo. É contigo, irmão. Só que o bicho tá... Tá, ataca, ataca, ataca também, Liz. Ó, 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 outra coisa, tá? Bem, bem bacana, porque... Pô! Aqui, ó, ó. Ó, ali, ó. Agora eu vou atirar, ó. Ah, eu vi. Falta só uma parte, Liz, que é o final. Isso, isso. A gente não combinou. Quem derrubou o quê, né? Isso, isso, nada. Ih, ali. É... Direito abriu. Vamos tirar. Ó, pra encher as lua. Existe isso aqui, ó. Esses caíram aqui, ó. Eles não servem mais, tá vendo? Eles não vão encher minha lua, Lizinha. Fica aí, Liz. Eu tô... Tô pegando aqueles bichos, porque... Não, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Aqui, quando morre a lua, Lizinha. Porque como eles são mortos, os dois, aí acontece. Se a gente derrubar aqui, a gente mata, né? Mas não... A gente perde um... 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 Eu vou derrubando aqui, Liz. Aí, até encher aqui. Ó, fui encheu, Liz. Encheu, né? Pode meter bala, Liz. Já pode? Pode. Mete bala, mete bala. Vou pôr abaixo dele e vou meter bala também. Aqui, ó. Ah, achei que bora. Ó, Lizinha. Muito roubado aquele mod, Lizinha. Muito roubado. E a... Um... Ó. Quer que eu proco ele? Você vê? Hã? Vou procarar ele. Acabou ali. Acabou ali. Acabou ali fazer o trio com dois... 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 Dois amigos mortos. Eu... Eu não tava atirando, Lucas. O Naidus e o Atlas. Eu tava atirando, né? Antes do Dan, mano. Muito bonito, né? Não, eu não atirava. O negócio era tirar escudo, mano. Eu... Eu que tava tirando escudo. Ah, mas você tá com mod aí, né? Não, é. Mas eu não atirava, porque... Eu tava funcionando só... Só a função do Volt. E eles não conseguem pegar, Elias, não, né? Que tão mortos. Não, 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 não. Não, eles não pegam, não. A última recompensa, quem pega, só nós dois. Ah, entendo. Você tão egoísta assim? Vem o Enejize. Vem o Guarde, eu tô ouvindo. Vem o Enejize, Elias. Cabe de ver. Tá graçado. Não, quem respondeu o Guarde foi ele. O Guarde foi a recompensa dele. O Enejize foi a recompensa minha e do Dan. É, você viu, Elias? Sente bem com o bicho tosco, a gente ganha Enejize. Não acredito, professor. Não acredito. Vamos ganhar Enejize pra minha conversa. E aí, Elias? O que você acha disso aí? Show de bola. A questão é que a gente entrou muito assim, de repente, tipo assim. A gente convidou uns amigos nossos que não tinha nada a ver. Não tinha nada. Nada que a gente quer fazer. Vamos entrar com o Joaquim Tosco. Vamos, vamos. Estamos lá, estamos lá. Valeu, obrigado. Considera a somada, Vicara. Eu nada a ver mesmo que eu não fiz porra nenhuma. Desculpa me ligar já, turma. A gente entrou com a Manchi que só morre. Uma Octavia que não consegue ficar viva, né Elias? Ué, mas qual a diferença? Beleza. Mais um. Mais um. Vamos nos entrar pra frente, né Elias? Nezadina. A gente mostrou aqui o que a gente fez com uma Banshee, com o Nides e com uma Octavia. Corre. E o resultado disso aqui foi uma Enejize. Aqui, ó. Tá aqui. Eu não tenho esse cara de Enejize, mano. A gente tem que agradecer o Lucas, né? E o Lucas que compartilhou aqui com a gente. Nezadina, né? Também. Que veio aqui de uma... Correta que a gente veio, né? Assim, lembrando uma vez que a gente começou na galera. A gente tá picotando sua voz, Elias. A sua voz tá picotada, Elias. Não dá pra entender. Mas assim... A sua voz tá picotada, Elias. A sua voz tá picotada, Elias. Bom, deixa eu terminar aqui, ó gente. É o seguinte. Aí participou o Lucas, Nezadina e o Elias. O Elias sabe que a voz dele tá picotando aqui. A gente quis mostrar assim. A gente faz com Trini, com Heros. Com Volt e com Chroma. A gente faz rápido. Então a média aqui são 9 minutos. Você faz um trio. A gente demorou aqui, ó. A gente demorou aqui... 29 minutos, né? Mas mostrar que é possível você tá fazendo com qualquer tipo de personagem. Só tem que ter o quê? Uma Amp. Uma Amp, né? Que é uma Amp pra derrubar o escudo. E uma arma, tá? Você pode usar uma Rubi com um rifle. Com bem buildadinho, você faz com qualquer personagem. Beleza, gente? Então aí... Um abraço pra todos aí, pro Lucas, pro Elias. Fala agora de novo, Elias. Vê se melhorou a sua voz. Tamo junto aí. Tô... Tô aqui, meu amigo. Tá de boa a sua voz agora. Lembrando só que é a seguinte. Uma das melhores recompensas do trio é o Energize ao Glaze. E mesmo numa PP toda tosca, convidados assim. Parabéns, Lucas e Neuzadina que vi. De qualquer forma, vocês fizeram parte disso. A gente tá aqui com o Energize, que é um dos melhores recompensas do trio. Os três foram bons ali. As que veio, ó... Veio o Nullifier, né? No primeiro. Veio o Guardian, no segundo. E veio o Energize, no terceiro. Correto, correto. Os três são muito bons. Correto. É isso aí. Mas aí, pessoal. Deixa um abraço pra todo mundo aí. Se inscreva no canal. Deixa o likezinho aí. E você vira que o trio é parada dura. É isso aí, meu amigo. Um abraço a todos. Um abraço aí. Valeu, rapaziada. Um abraço.